Tales pra Tchou Tchou, 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 Tchou Tchou Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar, deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovenar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Faz o passo indorromano Mas aquela sarrada no ar Quase o passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Marigno, ele vai te pegar Quase o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Marigno, ele vai te pegar Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do Romano, mas aquela sarrada no ar Obrigado.